Fala, pessoal! Aqui é o professor Herbert Almeida. Eu tô passando aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre a proposta de reforma da Previdência Social que foi encaminhada pelo governo federal hoje, né? É uma proposta que impacta muito nos servidores públicos e por isso que é muito importante a gente vir aqui conversar um pouquinho sobre esse tempo. Antes de começar a falar, eu gostaria de padronizar algumas coisas com vocês. Pessoal, o meu foco nesse vídeo aqui é apresentar a proposta que foi apresentada pelo governo. Não cabe a mim discutir se eu sou a favor ou contra essa reforma, se ela é boa ou se ela é ruim para o Brasil. Não, de forma alguma será o meu objetivo nesse vídeo. Isso caberá a você, caberá aos nossos representantes discutir tal assunto de forma política. Não será o meu objetivo nesse vídeo. Além disso, eu já sugiro pra vocês que antes de falar ou de comentar ou de discutir qualquer coisa sobre esse assunto, primeiro tome conhecimento do conteúdo da proposta. Por isso eu vou deixar aqui abaixo pra vocês o link com a proposta completa pra que você possa fazer uma leitura disso e tomar as suas conclusões a partir da fonte principal. Além disso, logicamente que qualquer contribuição sobre o assunto será muito bem-vinda, então você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Mas, pessoal, faça isso de forma respeitosa e dentro do possível de forma técnica. Vamos evitar, logicamente, a politização. Esse é um assunto que lhe agrada muita gente e desagrada também muita gente. É sempre sensível e complicado a gente falar sobre esse tema. Por fim, o último ponto ainda na nossa padronização é que, pessoal, isso é apenas uma proposta que está sendo encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. Esse tema ainda será muito discutido. Muita coisa que eu vou apresentar pra vocês não será aprovada exatamente da forma como está aqui. Então não leve isso de cara pra fazer um concurso público, por exemplo. Por enquanto, valem as regras que estão vigentes. Sempre no nosso vídeo eu vou falar sobre a regra vigente, que é a que está sendo aplicada hoje, e a regra proposta, que é aquela que talvez seja aprovada pelo Congresso Nacional. Então não se esqueça, pessoal, nós estamos discutindo aqui apenas uma proposta. Além disso, vai existir um fenômeno dentro dessa reforma da Previdência que é uma desconstitucionalização de alguns assuntos. O que é isso? É retirar da Constituição Federal alguns temas sobre Previdência Social. E esses temas serão debatidos em uma lei complementar que será encaminhada pelo Poder Executivo Federal. Ou seja, vai ser uma lei complementar nacional que vai dispor sobre a reforma da Previdência em relação aos servidores públicos e também em relação ao regime geral de Previdência Social. Por fim, o meu objetivo nesse vídeo é falar em relação aos servidores públicos. Eu não vou discutir aqui a reforma da Previdência em todos os seus aspectos. Logicamente que como a reforma teve uma ideia de aproximar mais o regime próprio do regime geral de Previdência Social, muita coisa que eu vou falar aqui vai se aplicar aos dois regimes. Agora começando então a falar da reforma. Pessoal, atualmente a Constituição Federal prevê três espécies de aposentadoria para os servidores públicos. A aposentadoria por invalidez permanente, a aposentadoria compulsória e também a aposentadoria voluntária. O novo sistema prevê a manutenção dessas três espécies de aposentadoria, mas com uma troca da nomenclatura da aposentadoria por invalidez. Ao invés de invalidez, que é um nome assim meio inadequado, eles vão utilizar a aposentadoria por incapacidade para o trabalho. Então nós vamos ter a aposentadoria por incapacidade para o trabalho, teremos a aposentadoria compulsória e teremos a aposentadoria voluntária. Em relação à aposentadoria compulsória, a Constituição ou a proposta, ela pretende retirar aquele texto da Constituição que fala disso e deixar isso para a lei complementar. Mas a ideia do governo, eles já adiantaram, é manter a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Mas vai ter uma mudança sim. Eles pretendem instituir também essa aposentadoria compulsória para os empregados públicos. Então se aprovado, tanto os servidores como os empregados públicos terão como idade para a aposentadoria compulsória os 75 anos de idade. Por fim, agora a gente vai começar a falar da aposentadoria voluntária, que é nessa aqui que a gente vai encontrar a maior parte das mudanças. A Constituição Federal já trouxe várias regras sobre a aposentadoria. Eu não vou discutir as situações antigas, mas eu vou falar do que está atualmente na Constituição Federal. Hoje o servidor público pode se apresentar em duas formas, basicamente. Uma sistemática ordinária ou comum, que eu vou chamar dessa forma, e também aquela que é proporcional. Pela primeira forma, o servidor público tem que atender simultaneamente a requisitos de idade e de tempo de contribuição. O homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Já a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Além disso, tem que ter 10 anos no serviço público e pelo menos 5 anos no cargo em que vai acontecer a aposentadoria. Já pelo sistema proporcional, o servidor pode se aposentar. O homem com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos de idade. E nessa situação aqui, eles vão perceber os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Além disso, a Constituição Federal também prevê uma regra especial para os professores, né? E também traz aí outras possibilidades. Pela nova proposta, isso vai mudar um pouquinho. A ideia é que os homens se aposentem com 65 anos, ou a partir dos 65 anos, e as mulheres a partir dos 62 anos. Além disso, o tempo mínimo de contribuição será de 25 anos e permanecem aquelas exigências de pelo menos 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Resumindo, homens 65 anos, mulheres 62, pelo menos 25 anos de contribuição, sendo que tem que ter 10 anos no serviço público e pelo menos 5 anos no cargo em que vai acontecer a aposentadoria. Em relação aos professores, a proposta pretende igualar a idade tanto do homem quanto da mulher. Serão 60 anos de idade para o homem e para a mulher. Tem que ter 30 anos de contribuição, até porque a possibilidade de você ter o regime especial para os professores, você teria que ter um tempo comprovado no magistério. Então são 30 anos de contribuição, mantendo a exigência de 10 anos no serviço público e pelo menos 5 anos no cargo em que vai acontecer a aposentadoria. Uma vez que a gente já saiba como você chega à aposentadoria, agora vamos falar do valor. Pelo sistema atual, o sistema que está vigente, nós tínhamos antigamente aquela regra até 2003 da integralidade, essa não existe mais, para quem ingressou depois de 2003, entra a nova regra, que basicamente é uma média das contribuições. Considerando a que pega todas as suas contribuições, eu pego 80% das maiores contribuições e faço a média. Isso aqui vai dar o valor da sua aposentadoria. Além disso, tem aquela regra da previdência complementar, que você ganha, você contribui até o teto do regime geral e depois também pode fazer uma contribuição complementar para a previdência complementar. A PEC e a apresentação, ela não ficou muito clara em relação em como vai continuar ou como vai funcionar a previdência complementar. Por isso que eu não vou entrar em detalhes nesse nosso vídeo aqui. Agora no novo sistema, como é que vai funcionar? Uma vez que você tenha condições de ter a aposentadoria, você vai ganhar 60% da média de todas as suas contribuições, mas isso dentro do limite de 20 anos de contribuição. Então se você tiver 20 anos de contribuição, o valor que você vai receber será equivalente a 60% da média do valor das suas contribuições. No caso dos servidores públicos, a gente já vai ter um percentual um pouquinho maior, porque você terá que ter pelo menos 25 anos de contribuição. Então aqueles 60 anos, na verdade, é porque eu estou falando do regime geral também. Mas vamos lá. Com 20 anos de contribuição, 60% da média. A cada ano a mais de serviço, a cada ano a mais de contribuição, o valor da sua aposentadoria vai aumentar em 2%. Então se a gente fizer um cálculo rápido, se com 20 anos você tem 60%, para você chegar aos 100%, você terá que ter mais 20 anos. Ou seja, com 40 anos de contribuição, você vai ganhar 100% da média das contribuições que você fez para o regime geral, ou melhor dizendo, para o regime próprio de previdência social. Outro ponto importante trata da alíquota, ou seja, do percentual que vai incidir lá sobre o salário de contribuição do servidor, para a gente saber quanto por mês que esse servidor público vai pagar a título de contribuição previdenciária. Pelas regras vigentes, o servidor tem uma contribuição no âmbito federal de 11%. Normalmente você aplica essa alíquota e ela pode variar conforme cada estado da federação. No novo sistema, você vai deixar essa alíquota fixa e vai se instituir um sistema de alíquota progressiva, bem semelhante ao que acontece no imposto de renda. Então para quem ganha até um salário mínimo, a alíquota, quem ganha um salário mínimo, a alíquota é de 7,5%. A partir daí ela vai aumentando, vai para 9%, vai subindo, subindo, vai passar em 14, 14,5, 16,5 e chega ao máximo, que será de 19%. Mas esse 19% ele não é calculado sobre toda a remuneração do agente público. Ela é calculada apenas sobre o excedente. Então, por exemplo, até R$1.000, você calcula 7,5%. O que extrapolar o R$1.000, você entra na alíquota de 7,5%. Mas esse primeiro R$1.000 aqui, esse R$1.000 de baixo, você coloca a alíquota mais baixa. Então conforme você vai tendo o aumento da remuneração, você vai ter faixas diferentes incidindo em alíquotas diferentes. Então, por exemplo, o servidor público que ganha mais de R$10.000, ele já passa, o que exceder o R$10.000 entra na alíquota de 19%. Mas não significa que ele vai contribuir 19% sobre toda a sua remuneração. Mas o 19% é sobre aquilo que excede R$10.000. Então nós temos que ir vendo uma escadinha. Então tem que ter uma planilhazinha. Inclusive, se você tiver a curiosidade, você pode pesquisar na internet Imposto de Renda Receita Federal. E lá vai aparecer uma tabelinha que você coloca o seu salário pra você ver como que incide o cálculo do seu Imposto de Renda. Essa mesma lógica, mas logicamente com vários fracionamentos, será aplicável em relação à alíquota da Previdência. Então a alíquota mínima é de R$7.500, a máxima é de R$19.000, mas nós teremos distintas alíquotas efetivas conforme o aumento da remuneração do agente público. Por exemplo, hoje um servidor público que ganha R$30.000, ele paga 11% sobre os R$30.000. Na verdade, não é exatamente sobre os R$30.000, porque tem outras parcelas que não são consideradas. Mas vamos considerar aqui o que a gente chama de salário de contribuição. Se fosse de R$30.000, seria 11% sobre R$30.000. Pela nova sistemática, ele vai pagar um pouquinho mais de 16%, porque vai ser a alíquota efetiva, considerando todo esse escalonamento, toda essa progressividade da alíquota dos servidores. Resumidamente, nós devemos sim ter um aumento de alíquota, mas esse aumento se aplica a quem ganha mais. Quem ganha menos, quem ganha até ali na casa dos R$3.000, vai ter uma alíquota até mais reduzida. A partir daí você vai ter uma alíquota maior. Agora falando de outros pontos da reforma da Previdência que também são importantes. Primeira situação é que há a previsão da manutenção do abono de permanência. O abono de permanência é um valor que é pago ao servidor público que já preenche os requisitos para fins de aposentadoria voluntária, mas ele continua trabalhando. Então ele recebe um valor equivalente ao que ele gasta como contribuição. Então, por exemplo, se você pagar R$500 de contribuição, você ganha mais R$500 para fins de abono de permanência. Outra situação importante são as regras especiais. A proposta prevê regras especiais de aposentadoria para os professores e também prevê a possibilidade de você instituir regras especiais para pessoa com deficiência, para pessoas que trabalham em situações insalubres, em contato com substâncias químicas ou nocivas para a sua saúde. Além disso, para os policiais civis, policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais. E também prevê, olha só que interessante, ela prevê a possibilidade de instituir um regime especial de aposentadoria para os agentes penitenciários e sócio-educativos. Para esse último grupo, não existia previsão no texto vigente na Constituição Federal. Além disso, a nova proposta prevê a instituição de um sistema de capitalização. Só para você compreender um pouco a sistemática, atualmente o nosso sistema previdenciário é um sistema simples em que todo mundo faz a contribuição para pagar os proventos daqueles que já estão aposentados. Então os trabalhadores de hoje pagam a aposentadoria dos aposentados de hoje. Ao passo que, em tese, esses trabalhadores de hoje teriam a sua aposentadoria custeada pelos futuros trabalhadores. No novo sistema, a ideia é que cada servidor, cada trabalhador tenha a sua conta para pagar a sua aposentadoria. Então os seus valores de aposentadoria, os seus valores de contribuição, eles entrariam num sistema que geraria algum rendimento e lá quando você fosse se aposentar, esse dinheiro que você mesmo depositou seria utilizado para pagar a sua aposentadoria. Só que esse sistema de capitalização, ele somente será aplicável aos novos trabalhadores e servidores. Então é quem entrar no mercado de trabalho no futuro. Quem está trabalhando hoje não vai se submeter ao sistema de capitalização. Logicamente que só a lei complementar que vai regulamentar esse tema que vai nos explicar melhor como que isso vai funcionar. Por fim, pessoal, já encerrando aqui o meu vídeo, foi uma análise bem, mas bem objetiva mesmo. Eu só trouxe aqui os pontos essenciais. Ainda existem outras situações, como por exemplo, a aplicação de uma regra de transição, até porque entre a promulgação dessa proposta e também a aprovação da lei complementar que vai disciplinar o assunto, vai se aplicar uma regra de transição. Além disso, até na proposta que vai sendo aprovada, eles prevêem uma regra de transição até que toda essa sistemática que eu estou tratando com vocês seja adotada. Ainda assim, não saia se desesperando, não saia adotando medidas precipitadas. Vamos aguardar e acompanhar de perto a tramitação de toda essa proposta de reforma da Previdência Social, sempre sugerindo que você faça questionamentos técnicos. Então procure dar uma lida no texto completo que está aqui embaixo, procure acompanhar os debates e tome cuidado com coisas que são reproduzidas sem que a pessoa tenha lido ao menos esse texto. Após isso, você toma as suas conclusões e pode fazer as suas manifestações e defender da forma que você entender adequado a aprovação, a rejeição ou alteração dessa proposta de reforma da Previdência Social. Pessoal, um grande abraço do fundo do coração. Se você ainda não nos segue, siga aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e além disso, deixe o seu likezão aí no nosso vídeo para dar aquela gratificação pelo nosso trabalho aqui. Galera, um grande abraço do fundo do coração e até a próxima!